Nome Não estão cansados? Olha eles dizem que não estão cansados Boa viagem Tiro para o chão. Sou mal amado, mas sem amar O que eu toquei para me dar Na boca boca, o coração Preso nos versos desta canção Sinto me agora que não posso acreditar Boa, boa, boa Sinto me agora que não posso acreditar Boa, boa, boa Ainda agora A ti cheguei E mil mulheres Eu já amei Mas um destino Não é ficar E para quem busca Eu estou Olha, com muito fascinado, vamos Boa, boa, boa E não sinto me agora que não posso acreditar Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Vamos lá. Vou lá, vou lá, vou lá. Você que Auma abiences em todos a vida Mua uai Mua, Mua Mua, Mua, Mua Mua, amada, la-ba-la, a-ba-la Mua, amada, amada, amada Mua, amada, 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 amada Mua, 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 amada Obrigado, galera. Um abraço novo a JF Frucções.